Fala rapaziada, começando em mais um vídeo em sequência, nem terminei de gravar, já só tô falando em cima aqui Então a gente tem que entregar esse restante aqui das armas Ó, tem alguma coisa baixando aqui, deixa eu esperar aí, falei? Ó, tem alguma coisa baixando Ó, olha onde eu fui parar, mano, meu Deus do céu, fui parar lá na praia, velho Só porque eu comecei a falar, mano, tá tranquilo, a gente tá inteiro, tem as coisas ainda Olha ali, um L ali, aqui é a base militar, né, então tá tranquilo A gente tá, tem nada ilícito aqui, né Tem nada ilícito, vai nessa Ih, a nossa marcação tá aqui, mano, é de baixo até em cima da ponte Tá mesmo, tá mesmo, tem que dar a minha volta Nossa, tá lá de baixo, velho, vou ter que ir, já tô ligado, acho que já fui nesse local ali embaixo Não vai entregar a arma, né Vou fazer alguma coisa ali, eu sei por onde entra Naquela estradinha que tem na esquerda ali, ó É, debaixo da ponte, esse cara é esperto, pô Esse carinha é esperto, pra polícia não detectar, né Eu tô achando que é até alguém do exército ali, velho Porque que é a base do exército, tá ligado Ó, a gente vai passar por aqui, ó, pra tá entregando Será que o pessoal do exército tá precisando de arma, mano? Mas pra que que eles tão treinando umas 6 AK, mano Mas é assunto e não usar AK, velho Pô, mas achando que é uns trombadinhas debaixo da ponte ali Nossa gasolina, hein Eu tô olhando agora nossa gasolina, a gente tem que botar gasolina no carro, hein Nosso carro aqui já tá peidando, velho Se a gente for lavar 10 mil, a gente vai ganhar só 6 mil, cara Vai bem aqui A gente vai ganhar 6 mil, cara, ela tá cobrando 40%, né Aí é osso, vamos chegar lá com bastante dinheiro Aí, mano, agora você tá gostando, tá gostando Vou fazer o seguinte aqui Vamos ver o nosso inventário, mano Vamos ver o nosso inventário se a gente tem bastante arma ainda 13 AK, 18 M4 Dinheiro sujo tem 18 mil Vou continuar aí, velho Voltar ali pra pista Isso aqui vai dar uma grana pra nós, hein Dando a grana pra nós, a gente vai ver o que a gente pode comprar, ó Eu vou mandar mensagem pra vocês no Instagram, tá ligado? O que a gente pode tá comprando Se você não me segue aí no Instagram Provavelmente eu já perguntei a eles, cara Mas me segue aí, porque tem outras coisas Que eu posso tá perguntando pra vocês lá durante o dia Tá aí na descrição do vídeo Ou tá aparecendo o link card aí pra vocês, beleza? Mas se não tiver aparecendo o link card, tá aí na descrição Só dá uma olhada A gente tem que entregar Provavelmente, ó, acho que o cara lá gostou do nosso encomenda, hein E eu tô achando que a gente ia ter que voltar pro mesmo lugar, vamos ver? Falando, mano O cara lá gostou das nossas armas, filho Arminha testada O pessoal sabe Arma boa Eu vou tá vendendo essas armas aqui, mano E depois lá vai, tá ligado? Porque aí a gente tem que ter dinheiro, velho Porque se não, daqui a pouco a polícia para nós Pega o nosso Todo o nosso dinheiro aí sujo pra eles 2.38 quilômetros Nossa, o carrinho tá bonito, hein Na moral, gostei desse monza aqui Ui, só pra falar Eita, porra Parece que foi um explosão, velho Ainda bem que é pertinho aqui, ó Os caras ali, o que que eles tão fazendo? Então vão matar alguém, velho? Acabaram de pegar 8 armas ali comigo 6, sei lá Nem lembro mais Meu Deus, tá falando merda Deve ser em outro lugar, velho Ó, se você não é inscrito no canal Se inscreve e já aproveita, hein Se inscreve no canal Deixa o likezão aí Se você estiver gostando E eu ainda Vou voltar a gravar naquele servidor Como eu falei com vocês Eu gosto de gravar em sequência Vários vídeos Então eu tô gravando, tá? Eu aproveito, tá ligado? Porque assim fica melhor Pra vocês sempre terem vídeo aí Todo dia Eu tô ligado que o pessoal gosta de Almoçar e E ver os vídeos Deixa aí nos comentários aí Quem fica almoçando E vendo os vídeos aí Tá ligado que tem um pessoal aí Que gosta Eu não sei quantos A saem nesse vídeo aqui Então Não faço ideia Olha, ele tá chegando É, acho que nem aquele mesmo lugar Não, hein Será que eu passei por aqui Que é na hora? Vou dar mais difícil Vou dar mais, tipo Difícil acesso aqui, cara Ui Raladinha no carro Mas tá tranquilo Esse carro aqui é só pra gente Tá usando pra entregar as paradas Vou subir o morro aqui Ó, avisar pra vocês Que não vai ser sempre assim não, tá? Que eu vou tá fazendo um roleplay de De bandido assim não Eu não gosto não Eu gosto de ficar fazendo um alternado Faço um pouquinho de bandido Faço normal Faço da polícia É assim que eu faço O pessoal já sabe aí Então pode ser que essa semana Ou a próxima Já seja Os últimos vídeos assim De Fazendo coisas legais Depois a gente volta, lógico Vai alternando Senão fica meio chato A gente vai girar pra caralho É lugar diferente, viu? Que a gente fica alternando Fica meio chato Ficar fazendo roleplay só de bandido Eu não curto muito não Eu sei também que muita gente gosta De roleplay dependente, tá ligado? Se você é de bandido ou não E tem umas outras pessoas Que só gostam de roleplay de bandido Eu sei lá Tanta tara que vocês tem pro bandido Nossa, tranquilo Só não seja um verdadeiro Olha só, cara Que delícia Nem precisa de andar muito Nossa, a gente tá ficando Muito dinheiro, velho Na moral Tô pensando em pegar mais arma depois, velho Alguém tá me chamando na Steam, velho Para de me chamar na Steam Que eu tiver no Fire, por favor, velho Vamos aqui, vender mais Aê, mano Vou dar uma olhada Que a gente já tá aqui, velho A gente tá com dinheiro em massa, hein? Olha, a gente tem duas AK 38 mil dinheiro sujo E 9 M4 Vamos ver o que a gente pode tá fazendo, hein? Vamos ver a próxima missão Se vai dar pra fazer Porque a caça a gente já tem duas É, meu irmão Dá outra missão aí, tio Já vou tá dando uns papos pro cara ali, velho Que eu quero lavar o dinheiro, velho Uma AK Aí, a gente pode entregar essa Uma AK Uma AK e 5 M4 Imaginem pra nós, velho Depois de a gente fazer essa daqui Eu já vou logo lavar, mano Na moral, eu tô Eu não quero perder esse dinheiro, não, velho A gente lava E já pega mais arma, velho Porra, dá um dinheiro do caralho, filho Nossa, se quiser a polícia pegar nós com esse tanto de arma aqui A gente já dá A gente tá muito ferrado Deixa aqui nos comentários, cara Quem é que vê E joga roleplay Ou é quem Ou Quem só vê o roleplay, cara Eu quero saber se meu público Ele também joga Ou se ele só vê, cara O roleplay Seria interessante saber isso Se você joga e vê Ou se você só vê o roleplay, mano Eu sei que muita gente não tem PC, né Eu praticamente não tenho PC Que rode corretamente Aqui tá tudo no mínimo Mas eu tô indo, velho Enquanto o PC der Tá indo, tá gravando Por isso que eu gosto de gravar um monte de sequência Que se algum dia der uma merda Olha os caras ali Esse cara aí mesmo, de novo Se der merda Já tem bastante vídeo aí na frente Aí, mano Agora é o seguinte Aumentou o papo de estar ali Que legal Lavanderia, ó Aumentou o papo de lavanderia, pá Tirar com o dinheiro pra caralho, mano 44 e 400, véi Tem 1 AK E 4 M4, véi Aí já não dá pra fazer essa missão aí, véi 5 M4 e 1 AK, véi Já não dá E agora, mano? Cadê o cara pra lavar o nosso money, véi? Até o cara vazou, véi? Tem um policial, dois policial aí, mano O coronel E o Zé Calcinha, mano Se a Calcinha vier pra cima de nós Tão fudido, tio Caralho, cadê, mano? Agora que a gente precisa do cara O cara não tá aqui, mano Nossa, as ideias desse cara, tio Pô, aí ferrou pra nós de novo Cada um Tá achando que eu vou aproveitar E pegar mais arma nessa porra aqui, véi Enquanto o cara não entra A gente vai lá e pega mais arma Deixa em estoque ali, lá Se não eu vou ter que ir lá no Vou ter que lavar lá em cima, tá ligado? Lá na favela, véi Nem que a favela deve cobrar Um porcentagem alta, véi Se a gente for lavar com aquele cara Ele vai ficar 40% de De 40 mil, mano O filho da puta vai ficar com tipo 18 mil Por aí, 16, sei lá Tô falando rápido de cabeça 16, 18 mil Caralho, dinheiro pra porra Não, o cara fez porra, né Só a gente tá se fudendo Mas aí que tem empresa, né Fazer o quê? Qualquer coisa a gente compra uma empresa Depois, véi A boca Ficar lavando dinheiro pra dar Pra dar dinheiro com esses caras Ui A gente tá rápido aqui O que é? Olha só! A gente tá rápido aqui A gente tá rápido aqui I could always be the one you wanna call When it's cold outside Amém. 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 Parei aqui logo pra aproveitar, né, pra abastecer. Caralho, tava seis conto agora, mano. Tá dez conto já, velho, a gasolina. Que isso, joão. Abastecer isso logo. Daqui a pouco eu fico pobre. Vou botar aqui quarenta litros. Tá saindo fumaça ali do carro. Nossa, o dinheiro todo. O negócio é que a gente não pode ficar sem gasolina, né, velho. A gente tá com o dinheiro sujo aqui. Eu já vou marcar ali em cima logo, de novo. Tá, aqui tá botando gasosa. Aê, mano. Agora sim. Bora lá. 75% de gasolina. Agora a gente já tá mais tranquilo. O pessoal tira uma carteira aí, ó. A autoescola passou ali. Bora lá naquela favela. Vou dar uma checada, cara. Quanto que eles tão cobrando lá pra lavar o dinheiro na favela. Ah, eu já mandei mensagem ali. O cara não responde, mano. O cara faz a propaganda aí. Tipo, vai... Ui, vai escobato. Ainda bem que... Joguei ali pro acostamento. Aí tá de brinques, né. Como é que eu vou passar? Você fechando a rua, filho da puta. Rapaz, acho que tem que botar um freio nesse carro, vai. Daqui a pouco ele quebra. Rapaz, acho que tem que botar um freio nesse carro, vai. Daqui a pouco ele quebra. A gente tá chegando aqui na favelinha, pá. Bora lá ver o que dá pra fazer, mano. Tomara que... Tentei editar, não vou deixar meu carro aqui. Caralho, esse cara... Botaram barricada ali, mano. Vou trocar aqui o carro. Olha isso, botaram barricada. O que vai passar? Só correndo mesmo. Bom, vamos torcer pra não ter nenhum traficante aqui nesse momento, né. Porque senão a gente tá ferrado. A gente tá sem arma. Tá com bastante dinheiro sujo. E ali em cima acho que ela dá pra lavar dinheiro. A gente pega e testa, tá ligado? Se for muito caro, eu já vou até lá em cima logo de uma vez. É no azul ou no vermelho, mano? Eu não tô lembrado. Vamos aqui no vermelho? Ixi, olha nessa casa aí mesmo. Agora como é que eu vou subir lá? É aqui? É aqui. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Vamos ali, ó. Lavagem de dinheiro. 500 de dinheiro sujo é igual a 25, mano. Meu Deus do céu. Os caras tão cobrando... 50%, 250. 75% de... 75% os caras tão cobrando, velho. Puta que pariu, velho. Aí não sei se vale a pena a gente fazer, mano. Caralho, eu tô achando que eu faço essa aqui a primeira, mano. Vou fazer essa a primeira. Aí depois as outras armas a gente guarda, tá ligado? Só pra gente ter dinheiro ali, que a gente vai com 1.400, velho. Vou fazer isso. Não tem o que fazer, não. A gente vai tá com um dinheirinho mais ou menos, mas tá bom. Vou botar aí 50 mil e a gente vai ganhar 12.500. Ah, a gente vai ganhando ali uns 11.000. 11.000 é melhor do que nada, né? Se a polícia para nós com esse monte de dinheiro. Aí o que que eu posso fazer com esse dinheiro? Eu compro um outro veículo. Aí a gente vai fazendo, fazendo, vai jogando... Vai jogando dinheiro sujo dentro dele, tá ligado? E a gente continua com o nosso Monza. É... Até que vale a pena, vale a pena. Viu que a gente ganha dinheiro muito rápido ali mesmo, né? Então tá tranquilo. Ah, já tá com dinheirinho já. 2.000, pá. Vamos ver quanto a gente vai ficar até o final. Voltando aqui, rapaziada. Vocês tão vendo que o vídeo tá passando rápido, né? E eu tô falando em segundo plano aqui agora. Por quê? Porque eu caí do servidor e voltei a gravar. Só que o burro aqui não reparou que o microfone tava mutado. Falei por uns 10 minutos e aí não gravou meu áudio. Então só pra resumir pra basicamente aqui o finalzinho do vídeo. Eu terminei de processar, de fazer ali o dinheiro, né? O dinheiro sujo. Depois eu fui lá no local pegar mais armas. Tá ligado? Peguei mais armas ali. Pra gente tá entregando. Depois daqui eu fui lá e comprei uma moto, cara. Simplesmente isso eu fiz, cara. Fui lá, comprei uma moto e terminei o vídeo, beleza? Então só pra tá... Pra ter ciente disso aí, velho. Mas porra é foda, né? Acontece, né? É porque eu tipo... Eu caio do servidor e fui lá pegar água. Aí eu tipo, voltei o microfone. Voltei e esqueci de desmontar. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua, cara. Eu vou... A gente vai tá terminando de entregar as que eu peguei ali agora, né? As armas. E aí a gente pega e... Pegue e come... É... Junta o dinheiro pra tá comprando uma arma, cara. Aí a gente compra uma arminha, né? Uma nerfzinha. Pra gente tá... Tentando... Assaltar os carinha aí, né? Tentar arrancar os dinheirinho, beleza? Então... Deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal. E... Até o próximo vídeo. Valeu! Falou! E aí